Olá, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Abrakan. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, nossos colegas de mercado, nossos queridos associados e mais uma jornada de conhecimento, gostaria de dar algumas orientações para vocês. Hoje o formato da webinar será um bate-papo com nossos palestrantes, vocês poderão utilizar aqui do recurso do Q&A, preferencialmente para perguntas, e utilizem aqui do nosso recurso do chat, nós adoramos saber de onde vocês vêm, a instituição que vocês representam, onde vocês estão, então sintam-se à vontade, muito obrigada pela presença, que satisfação receber todos vocês. E ao webinar de hoje, o nosso tema é Organismos Internacionais, Funções e Impactos nas Atividades das Instituições Brasileiras. Gostaria de chamar ele, Márcio Antônio Estrela, economista recém-aposentado do Banco Central, cujo último posto como chefe de gabinete da diretoria internacional, o Direx. Márcio, muito obrigada pela sua participação conosco, pelo aceite ao convite, ilustrando mais uma webinar com a Abracã. Seja bem-vindo, agradeço em nome de toda a nossa diretoria por sua presença conosco. Muito obrigado, Amanda, muito obrigado, Renata, muito obrigado, pessoal da Abracã. Mais uma vez, em contato com vocês, a gente já trabalhou um pouco próximo em 2017, no Mercosul Financeiro com o The Risking, mas agora é uma oportunidade que vocês estão concedendo para que a gente discuta um pouco os organismos internacionais, o que é decidido lá e o impacto que tem aqui nas nossas instituições. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Estrela. E gostaria de chamar também nosso querido mestre, sempre presente, na Abracã, ilustre, não consigo poupar elogios à sua pessoa, Geraldo Margiela Siqueira, ele que é ex-secretário, foi ex-secretário do Banco Central do Brasil e atual diretor proprietário da GMS Perspectivas, capacitação e treinamento. Geraldo, mais uma vez, agradecer imensamente por toda a sua colaboração conosco, trazendo esse tema inédito na Abracã, para nossos associados, para nosso mercado. Agora, na presença do nosso ilustre Estrela, já faz jus ao nome, muito obrigado, Estrela, colaborando aqui com a gente. Passo a você, Margiela, a palavra a partir de então. Bem-vindo. Está mudo, Margiela. Obrigado, Amanda, e eu que tenho que agradecer, mais uma vez, a Abracã, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesse fórum. Você foi falando os nomes das pessoas, uma coisa muito gostosa, e eu conheci todas elas. Saudade de todos, abraço a todos os meus amigos que eu conquistei ao longo da minha vida profissional, não só no mercado, depois que me aposentei, mas também tenho vários colegas de Banco Central, com os quais eu tive o prazer e a honra de trabalhar por muitos anos. Você já falou um pouco do currículo do Estrela, mas eu acho importante fazer um reforço de algumas coisas que dizem respeito às expertise do Estrela, porque eu acho que a oportunidade, hoje nós temos oportunidade rara para debatermos os diversos organismos internacionais, obviamente, seus impactos nas nossas atividades. Eu reputo como um dos maiores especialistas nesse tema, nesses temas aqui no Brasil, no Banco Central, e eu digo no Brasil, meu caro amigo e colega do Banco Central, o Márcio Antônio Estrela, que gosta de ser chamado por Estrela. Se quiser falar Star também, ele aceita, não é, Estrela? Não tem nenhum problema. Como você disse, o Estrela se aposentou em julho de 2020, após 26 anos dedicado ao Banco Central, e se aposentou na função importante de chefe de gabinete de assuntos internacionais e de gestão de risco corporativo, da Direx, que é uma importante diretoria do banco e o chefe de gabinete, tem um papel importante, porque ele faz todo um apoio e interlocução, não só com a diretoria do banco, mas com todos os departamentos do banco e também interlocução com o mercado, com o organismo e tudo mais. E o Estrela capitaneava esse processo. E aqui, só para vocês terem ideia, e eu estou falando isso aqui de reforçar o currículo do Estrela, até para vocês fazerem perguntas a ele, se vocês acharem que deve, dados os temas que ele tem, ele tem relação e teve relação durante a sua vida profissional. Na condição, quando ele se aposentou de chefe de gabinete de Direx, ele participava como consultor técnico das reuniões do COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, ou seja, o importante comitê do banco, e também do COMEF, com o Comitê de Estabilidade Financeira, ou seja, os dois pilares de sustentação da função do Banco Central, que é assegurar o poder de compra da moeda, através do controle da inflação e a estabilidade do sistema financeiro, ou através do COMEF, o Estrela participava dos dois comitês, obviamente como consultor técnico, tinha direito a voto, não tinha direito a voto, mas exercia por falta de função, como suporte técnico do diretor. Ele exerceu ao longo de sua carreira profissional diversas funções de chefia e de coordenação no âmbito do Banco Central, destacando-se a área responsável por manter interlocuções da autarquia com organismos internacionais como o VFMI, BAS, G20, OMC, Semla, BRICS, OCDE, ou seja, tem uma ampla interlocução em nome do Banco Central. E na condição de chefe do gabinete de Direx, ele foi responsável pela coordenação do processo de adesão do Brasil aos códigos de liberação da OCDE. Até recentemente, até dois meses atrás, o Estrela estava nesse trabalho. Então, ele está com isso tudo recente, todo esse movimento que o Brasil está fazendo para aderir ao CDE, o Estrela capitaneou, não, a parte da adesão em si, mas a parte na adesão aos códigos. Você tem que estabelecer códigos, tem todo o trabalho de preparação, e isso foi feito também sob a coordenação do Estrela. E, como ele já disse também, ele foi, participou do SGT4, que é o Mercosul Financeiro, na coordenação por diversos anos. Então, também tem uma boa visão de América do Sul sobre o organismo. Então, acho que isso é uma coisa importante. Como ele disse aí, quando ele estava no Mercosul, tinha aquelas discussões sobre remitants, sobre fechamento de contas. Foi nesse momento lá que a Kelly pediu para ele ver aquela questão do The Risk, e ele estava lá nesse momento. Então, ele tem essa visão também de Mercosul, de conhece pessoas de bancos centrais de outros países. Enfim, eu estou colocando assim para a gente dar a dimensão do conhecimento dele e da participação dele. Eu acho que poucos de nós de Banco Central tem essa especialidade tão vasta como ele tem do ponto de vista de interlocução do Banco Central com o exterior. Eu diria só quem trabalhou na área de forma muito intensa. Mas vamos começar, né, Estrela? Vamos começar a trabalhar, né? Estrela, meu amigo, que tal se a gente iniciar falando sobre o Banco Central dos Bancos Centrais? O BAS. Já que a gente fala de Banco Central, todos nós que somos regulados pelo Banco Central, mas nós temos o famoso Banco de Contestações Financeiras Internacional, o BAS, o Bank for International Settlements, e que é o Banco Central dos Bancos Centrais. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, Estrela, de uma maneira genérica, para você poder trabalhar dentro da sua visão, como é que você pode dar uma panorâmica disso. Eu sugiro às pessoas que quiserem ir fazendo alguma pergunta, eu vou acompanhando aqui. Se for possível, eu vou recheando a fala do Estrela com alguma pergunta que, porventura, alguém fizer ao longo de todo o debate de hoje, tá? Estrela, nós sabemos que o escopo de atuação do IAS é bastante amplo e diversificado. Você poderia nos dar uma panorâmica sobre a atuação do IAS, especialmente no que diz respeito ao FSB e ao Comitê de Brasileia? Obrigado, Magela. Obrigado. Boa tarde de novo a todo mundo que está nos acompanhando. Obrigado pela oportunidade. Sim, Magela, o BAS, o Banco de Compensações Internacionais, ele é considerado hoje o banco central dos bancos centrais. E ele tem um papel muito importante desses organismos todos que a gente pode tratar aqui hoje, mas muito do que é discutido internacionalmente lá vai impactar as regulações que o Brasil faz aqui, regulações inclusive para de câmbio. Então, é muito importante. O BAS, ele é considerado a instituição financeira internacional de mais de um participante, das mais antigas. Ela surgiu no período entre guerras, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. O objetivo, quando ela surgiu, quando ele surgiu, foi no contexto de cuidar das indenizações de guerra que a Alemanha tinha que pagar para diversos países, Brasil, inclusive, que teve navios afundados. Então, ele surgiu nesse contexto. Surgiu em 1930, a Conferência em Haia, no debate do Young Plan. Young Plan foi o plano que cuidava das indenizações de guerra. Então, ele foi um organismo criado para cuidar dessas liquidações, dessas indenizações. Naquele contexto, então, ele surgiu dessa maneira e ele tinha, até naquele primeiro momento, participação privada. No desenrolar desses quase 100 anos do BAS, ele foi se concentrando cada vez mais em bancos centrais e as instituições privadas foram retiradas do BAS e as ações dela foram recompradas pelo BIS e revendidas para bancos centrais, Banco Central do Brasil, inclusive. O Banco Central do Brasil é membro do BAS. E qual que é a importância do BAS? Como ele hoje reúne os presidentes de bancos centrais, não só os presidentes, os bancos centrais do mundo inteiro, das mais importantes economias, todos os países desenvolvidos, países emergentes, ele é um fórum onde os bancos centrais discutem seus assuntos, compartilham suas experiências e definem uma série de benchmarks, ou seja, de melhores práticas. Então, é nesse contexto que o BIS funciona. E eu te digo, eu estava na diretoria do banco até agora em julho e era a reunião que os diretores e que o presidente do Banco Central davam mais importância da participação. Por quê? Porque lá discute o que está acontecendo. E discute de uma maneira bem franca, porque é só Banco Central. Se tiver uma chancelaria querendo participar, não tem acesso. Se tiver Ministério de Economia querendo participar, não tem acesso. As reuniões são para os bancos centrais. Então, são reuniões em que o pessoal discute, mas discute abertamente todos os problemas que eles estão enfrentando, o que eles fizeram que deram certo, o que eles fizeram que deram muito errado. Então, é um fórum onde os bancos centrais discutem, mas com profundidade, as suas principais questões, desafios. Então, às vezes você tem, olha, eu tenho esse desafio aqui, eu tentei isso e vai lá a Índia, cara, eu tentei isso e me ferrei por causa de XYZ. Aí vai lá a Rússia e fala, olha, no meu caso aqui eu adotei uma outra medida que deu certo. Então, é onde os bancos centrais discutem com muita profundidade e bem francamente suas questões. E aí? Como eles discutem abertamente, é um fórum de bancos centrais, todos compartilham sua experiência sem preocupação de que, ah, isso aqui vai vazar, vai dar alguma interpretação errada, porque é muito restrito aos bancos centrais. Então, eles têm muita oportunidade de aprender com os erros e acertos dos demais. Então, nesse sentido, nesse contexto, em torno do BAS, foram sendo constituídos diversos fóruns para discutir assuntos específicos de bancos centrais. Então, você vai ter o BCBS, que é o Comitê de Basileia, que depois eu posso detalhar um pouco mais, mas é onde os bancos centrais discutem como regular o sistema financeiro. Você tem outros temas específicos de bancos centrais, como sistema de pagamentos, então tem lá o CPMI, onde os bancos centrais discutem suas experiências com sistemas de pagamentos. E onde eles definem as melhores práticas, as melhores regras para cada uma dessas áreas. Inclusive, governança de Banco Central. Também tem fóruns que eles discutem como é que está o mercado. Tem o Market Committee, onde eles discutem, olha, o mercado está com esse problema de liquidez. Aí vem lá o FED e fala, olha, por isso eu vou dar essas linhas de assistência, que depois de um ou dois meses é divulgado no jornal, que a gente vê, ah, o FED está fazendo QI, está soltando linhas de apoio. Aquilo tudo foi discutido antes e o FED vai lá e explica o que está acontecendo na economia americana e o que ele está fazendo. ou por que ele fez ou o que ele vai fazer. Entendeu? Então, isso é muito bom esse fórum. Então, nesse entorno do BAS, os assuntos específicos de bancos centrais acabam sendo discutidos em uma série de comitês que são criados. O mais conhecido, como que a gente chama, é o BCBS, que é o Comitê de Basileia de Supervisão Bancária. você tem também o Sistema Financeiro Global, você tem o Comitê de Mercado, você tem o Sistema de Pagamentos, etc. Agora, como o Magela pediu, para a gente dar uma explicaçãozinha, tanto do BIS, já no BCBS, como que foi criado as regras de Basileia que vocês todos vivenciam no dia a dia, vocês que são do mercado aí. Em que contexto isso foi criado? Ele foi criado a partir dos acordos de Basileia, a partir da crise da dívida externa dos países na década de 1980. O que aconteceu? Naquele momento, os países, começou a ter muito default de país, muitos não pagamentos de dívida, e isso colocou diversas instituições financeiras internacionais com problemas. Aí, a Basileia, os países reunidos, os bancos centrais reunidos no BIS, viram, opa, a nossa forma de regular, que era só exigir percentual sobre capital, opa, isso não está sendo a forma mais correta, porque o que se via lá naquele contexto? Você poderia ter duas instituições. Olha, uma instituição tem um capital de 100 e tem 500 emprestados. Opa, qual que é o índice dele? Só para fazer uma questão bem genérica, só hipotética, só para ser bem simples. Opa, para cada um, ele tem cinco emprestados. Então, esse seria o nível de exposição. Aí, você vai lá e vê, opa, esse outro banco, para cá, ele tem 100 de capital, mas ele tem mil emprestados. Como é que é isso? Então, ele tem um para mil, um para dez, desculpa. Então, se você fosse analisar como era feito antes, opa, esse banco que tem só 100 de capital e mil emprestados, ele está muito mais alavancado. Logo, a conclusão que se dava anteriormente, esse banco está mais frágil do que o outro, porque ele tem um para dez e o outro tem um para cinco. Então, está garantido. Então, esse banco que tem um para cinco, ele é mais sólido. O que a crise da dívida mostrou? Mostrou que não basta esse tipo de índice, não bastava, porque você tinha que ponderar pelo risco, você tinha que ver o risco. Se você for dar esse exemplo que eu dei, que geralmente eu uso quando eu dou cursos, olha, se esse banco que tinha 100 de capital emprestou 500, esses 500 estavam emprestados para Botsuana, enquanto que o outro banco que tinha 100 e tinha mil emprestados, estavam esses mil todos emprestados para a Suíça. Aí, se você vai comparar esses dois bancos, qual que era o mais arriscado? Entendeu? Aí surge, a crise da dívida mostrou, na década de 80, que aquele que mesmo que tivesse melhor índice, mas o capital, mas as operações de ativo, elas tinham muito mais risco, porque os países começaram a dar cano. Então, o BIS constatou, os países, como os todos, constataram que não bastava exigir requerimentos de capital desta maneira, precisava ter uma ponderação pelo risco, para aí você poder comparar duas instituições. Então, aí surge o quê? Basileia, na época era chamada Basileia, hoje a gente chama de Basileia I, que era, tinha o objetivo de minimizar os riscos de default e manter níveis razoáveis de solvência e liquidez no sistema financeiro internacional. O que a gente tinha, então, com Basileia I? Teve um aumento de patamares mínimos de exigência de capital e patrimônio líquido para funcionamento de instituições financeiras, alteração na forma de acompanhar os limites de alavancagem, agora você tinha que analisar também, ponderado pelo risco. E também, naquele momento, surge, no que hoje a gente chama de Basileia I, a recomendação de fiscalização consolidada de conglomerados financeiros. Isso por quê? Porque se via, olha, eu tenho aqui um banco X, banco múltiplo X, está perfeito, mas, aquela mesma instituição, você tinha um banco de investimento daquela mesma rede que estava totalmente exposta, totalmente alavancado e correndo um risco de quebrar. Então, o que se constatou com a crise lá da dívida? Não basta eu ter só um braço de um conglomerado, bem, eu tenho que ver o impacto que as outras pernas daquela instituição afetam o equilíbrio da instituição. Então, aí se viu a necessidade de fiscalizar, não por braço, banco, mas ver todo o conglomerado de uma maneira consolidada. Então, isso vem com o que se chamou de Basileia I, dentro desse contexto. E aí surge o quê? Surge uma série de requerimentos de capital, capital ponderado pelo risco, dependendo do tipo de operação do risco, você tinha que ter mais capital que você tinha que reservar, esse tipo de situação. Isso é o que foi o Basileia I. Depois, o que se tem? Em 96, foi vendo aquele modelo de Basileia I preocupado com risco, ele foi uma grande inovação, melhorou bastante a análise e a comparabilidade entre instituições financeiras, porque agora você poderia comparar as duas instituições, mas de acordo com o risco, mas se viu que não basta você analisar só risco de crédito, você também tem que analisar outros riscos, descasamento de prazos, de taxa, de juros de moeda, tudo isso que é a realidade entre a década de 80 e meados da década de 90, que foi vendo como o sistema financeiro foi se aperfeiçoando. Então, aí começou a ter que analisar também, virou, não basta analisar só o risco de crédito, eu também tenho que analisar o risco de mercado e o risco operacional da instituição, porque às vezes a instituição está solvente, não tem risco de mercado, mas às vezes ela tem um problema operacional e esse problema operacional dela pode deixar a instituição exposta, fazer até ter uma corrida bancária, até mesmo o operacional afetava a instituição. Então, se aperfeiçoou o que era a Basileia 1 no que hoje a gente chama de Basileia 2, acrescentando obrigação também de considerar risco de mercado, risco operacional, além do risco de crédito. E a regulação prudencial começou também a alcançar derivativos, mercados de futuros, opções, sumop e tudo isso. E ter uma disciplina de mercado. Aí depois vem o quê? Estou sendo rápido, porque aqui o objetivo não é ter uma aula de Basileia, se a gente falar de Basileia a gente poderia ficar aqui dois dias. Só estou passando uma visão de como que dentro do BIS, dentro do Comitê de Sistema de Pagamentos, os bancos centrais foram discutindo a sua realidade e as dificuldades e os problemas que estavam enfrentando e como que isso foi levando a um aperfeiçoamento que a gente destaca aqui como as regras de Basileia. Aí o quê que aconteceu? Veio a crise de 2008. Com a crise de 2008, viu que muito das operações dos bancos que afetavam os bancos eram operações fora do balanço, naquelas operações de balcão. Então se constatou que não eram reguladas. Então se viu, opa, essas operações não reguladas também afetam a estabilidade do sistema financeiro. Então, opa, também temos que incorporar na análise o que foi as questões das operações fora de balanço. E mais, uma constatação que se foi tendo desde a década de 90, meados da década de 90 até final da década de 2000, com a crise, era muito das operações dos bancos e até mesmo dos critérios de regulação e das exposições dos bancos, eles tinham, eles eram pró-cíclicos. O que significa isso? Quando a economia está crescendo, ele tem um tipo de comportamento, a economia está crescendo, o tipo de regulação e dos requerimentos, eles reforçavam mais que você desse ainda mais crédito. O sistema financeiro começava, com a economia crescendo, cada vez mais pelos próprios índices que se tinha, a forma como eles eram calculados, você expunha ou incentivava as instituições a emprestarem cada vez mais. E aí você fazia um crescimento ou poderia até criar o que a gente chama de bolhas. E por outro lado, quando a economia começava a cair, os requerimentos, eles exigiam muito mais e reforçavam mais ainda a queda, fazia com que a queda fosse mais forte. Então, se constatou a necessidade de ter alguns mecanismos nas regulações que tratassem dessa pró-ciclicidade. Acho que é isso. Então, se começou a colocar buffers contra cíclicos na regulação. Ou seja, enquanto está crescendo, você tem alguns buffers, para evitar o surgimento de bolhas, você exige mais requerimentos em algumas situações. e você os retira quando a economia está decaindo. Essa é uma forma de quê? De você controlar os buffers, o reforço cíclico que dava no sistema financeiro, com o potencial de criar algumas bolhas que depois estouravam. Então, aí veio com essa experiência toda da crise de 2008. Isso é o Basileia 3. aí, daqui a pouco já vai ter o Basileia 4 e 5, com base em quê? Com base no que estiver acontecendo no nosso mercado, a gente tem que estar sempre discutindo entre os nossos pares, para ver a melhor forma de lidar com isso. Então, esse é o contexto em que surgem as regras de Basileia, que também tem um papel muito importante. Como você compara uma instituição da Inglaterra com uma instituição do Japão? Qual que é melhor? Qual que era pior? Antigamente, o que era muito difícil, você vai, tem a questão de câmbio e tem tudo, todas essas regras, aí tem junto também regras internacionais de contabilidade, tem todo sempre um objetivo de tornar o sistema comparável e regulado da mesma maneira, porque sempre tem aquela preocupação também, e aí vem uma importância de Basileia de evitar o que se chama de arbitragem regulatória, ou seja, se você tem um país que tem uma regulação que garante que o sistema financeiro lá, ele é mais bem fiscalizado, mais sólido, e você tem um país do lado que não regula do mesmo jeito, você poderia fazer com que os bancos preferissem se estabelecer nesse país do lado, país vizinho, e daquele país vizinho oferecer serviços financeiros para o próprio país, olha lá, não gosto de citar país de exemplo, porque depois podem falar qualquer coisa, então você tem um país X, que é um país que regula bem seriamente o seu sistema, então tem regras bem rígidas que garantem que o sistema está bem regulado e que naquele país vai ser muito mais difícil surgir uma crise bancária, aí você tem do lado o país Y que não, beleza, eu aqui vou deixar tudo funcionar solto, aí o que acontece, uma instituição financeira prefere se instalar no país Y e deste país Y oferecer serviços para o país X, aí o país X acaba estando exposto da mesma maneira a uma crise bancária porque o seu vizinho não regulou adequadamente, então esse é o papel muito importante dos organismos que é o que? De garantir uma harmonização entre os países dessas regras. Oi Geraldo. Seguinte, é muito bom, cara, mas eu vou trazer uma realidade para nós, eu tenho aqui algumas perguntas, primeiro do nosso amigo Roberto Teixeira e depois também do Nelson, o Nelson está dizendo aqui um prazer te rever e mandando um abraço para você, lembra do Nelson Rodrigues, que não aquele, claro, quer dizer, ambos vão em uma direção, o Nelson fez uma pergunta até mais trabalhada e o João fez uma pergunta mais direta, mas assim, eu vou tentar traduzir depois se for o caso aí, tanto o Nelson quanto o João pode passar aqui no chat que eu complemento. Basicamente é o seguinte, é a questão de uma aplicação de Basileia no âmbito das corretoras de câmbio, a pergunta é, poxa, como é que você está tratando de um sistema bancário, de alavancar sistema bancário e tem as suas ponderações de risco, as suas introdução de limites e o sistema bancário, o sistema do mercado de câmbio do brasileiro hoje conta com agentes que não são bancários, são as corretoras de câmbio, que tem também o índice de Basileia a cumprir, mas assim, basicamente, o que se coloca, Estrela, é o seguinte, como as operações de câmbio são todas elas feitas para liquidação pronta, ou seja, é simples troca de ativos, as corretoras de câmbio só podem comprar e vender moedas, não podem fazer outro tipo de negócio, não podem dar crédito, não podem ter operação descasada, então, as disponibilidades das corretoras são sempre do proprietário, tanto em moeda estrangeira quanto em moeda nacional. Pergunta que acho que tem botido nas duas perguntas deles, é o seguinte, poxa, será que as corretoras não estariam sendo de alguma maneira super, vamos dizer, dimensionadas do ponto de vista de risco, para aplicação dos limites de Basileiro, dado que ele não tem essas preocupações de crédito, de gerar crédito, de gerar risco, de mercado também é pouco, enfim, é mais desse contexto de saber o seguinte, o fato de ser integrante do sistema financeiro faz com que você siga as mesmas regras que seria, mesmo não sendo banco, não tendo o mesmo nível de alavancagem que o banco, você teria essa mesma. Você acha que você entendeu qual é o ponto? Não, entendi. Não, isso é uma questão que inclusive foi aperfeiçoada entre Basileia 2 e a Basileia 3, que é a questão da proporcionalidade, ou seja, a regulação proporcional e que se permite isso. Quanto menos, ou seja, quanto mais complexa for a instituição, ela é submetida a mais regulação, mais requerimentos e mais exigências, inclusive a mais supervisão. Então, isso é uma questão que também se evoluiu a partir de Basileia das discussões, principalmente no BIS e no FSB, eu acabei não comentando, o FSB é o Fórum de Estabilidade Financeira, o Conselho de Estabilidade Financeira, que ele é organizado no âmbito do BIS e ele se remete ao G20, mas essas regulações, só um parêntese que eu esqueci de fazer, essas regulações que a gente fala de Basileia, elas são discutidas no âmbito dos comitês da Basileia, mas elas também partem de discussões que são feitas no Conselho de Estabilidade Financeira, que é o FSB, e até na OCDE, em outros órgãos e às vezes até no FMI, porque a gente não consegue separar, isso é uma questão, minha experiência no Banco Central mostrou isso bem claramente para mim, o pessoal às vezes falava, ah não, eu só tenho que participar de Basileia, porque lá a discussão é mais importante, essa ideia tinha até dentro do Banco Central, só que às vezes as pessoas só iam em Basileia e alguns assuntos chaves, eles eram definidos não em Basileia, eram definidos no FSB, e às vezes eram definidos na OCDE, então o colega que só ia para Basileia chegava lá com decisões já tomadas, por quê? porque as discussões são feitas em vários fóruns, então um relacionado à estabilidade financeira que tem muito a ver com Basileia é o Conselho de Estabilidade Financeira, mas voltando à questão, às questões dos colegas que eles apresentaram, isso foi tratado sim a partir dessas discussões em FSB e Basileia da regulação proporcional, se você tem um banco que é um banco estratégico ou grande, um banco, como hoje em dia se fala, grande demais para quebrar, você tem que ter uma série de regulações que não é necessariamente as mesmas que você vai aplicar a uma cooperativa de crédito ou a uma corretora, você vai adotar de acordo com o risco de cada um, e isso hoje em dia já vem sendo permitido e já vem sendo feito, inclusive o Banco Central passou a tentar cada vez mais adotar essa proporcionalidade em sua regulação, a diretoria de normas, que a gente trabalhava lá junto, eu ficava junto com eles lá, dividia a mesma ala lá no Banco Central, eu na diretoria internacional e o pessoal da diretoria de normas, mas também a partir da minha participação na OCDE e tudo nas negociações, a gente via muito o Brasil e o Banco Central passando a cada vez mais adotar uma proporcionalidade para algumas regulações, para algumas instituições, e isso passou a ser adotado hoje em dia já, tanto que no Brasil, se você for olhar na página do Banco Central, você vai ver lá, você tem de S1 a S5, o que é exigido das instituições S1, que são as mais complexas, é muito mais do que o que é exigido na S5, aí vai depender do que cada instituição, inclusive as corretoras, em qual segmento que eles vão se inserir. Se eles querem trabalhar com operações mais simples, não tão complexas, vai ter regulação mais simplificada e exigências menores. Agora, se querem ter mais operações, mais exposição, aí vai ter que se submeter a uma regulação um pouco mais aprofundada ou a mais exigências. Então, depende. Então, isso já vem sendo feito. É claro, tem espaço ainda para se fazer mais, para se proporcionalizar mais, para se liberar alguns requisitos de alguns segmentos menos complexos, de exigir menos. Então, o requerimento de Basileia tem espaço, os colegas, Nelson, não lembro quem foi o outro que fez a pergunta, tem espaço, sim, para que se simplifique ainda mais. as exigências dependendo da exposição de cada um. Se a exposição é bem menor, como é a operação de pronto, você não fica exposto, não fica com posição exposta, então, você tem como você simplificar ainda mais. E, antes de eu sair do banco, tem um mês, aliás, dois meses quase, o banco estava trabalhando bastante nessa linha, se você pode ver lá dentro da página, na agenda BC+, a hashtag BC, você vai ver que tem muito uma simplificação de regulação, principalmente regulação cambial. E espaço para isso tem, e vem aí, também já está no Congresso um PL cambial que permite, que vai abrir mais possibilidade para simplificar a regulação, é um PL que está, que é muito importante para o nosso mercado e que está lá no Congresso, e que vai permitir uma simplificação ainda maior. O PL em si, ele vai abrir a possibilidade de se adotar mais simplificação. Mas isso está, Geraldo e colegas, na agenda do Banco Central, e eu acho que nesses quase dois meses que eu saí, não mudou. Essa agenda incorpora, inclusive, sandbox regulatório, para novas instituições, você tem bem menos exigências, para aquelas que não são tão complexas. então isso está na agenda do Banco Central, está lá na agenda da diretoria de normas, o diretor Otávio Damaso, tem trabalhado cada vez mais com essas possibilidades de simplificação. Tem espaço para isso, vem sendo trabalhado, claro, pode ser acelerado, tem espaço para acelerar, mas o Banco Central, como vocês sabem, e eu vim de lá e alguns de vocês também, a gente sabe que o Banco Central não é um barco laser que faz curva em 180 graus em um segundo. A gente é um grande transatlântico, a gente tem mais estabilidade, então para fazer uma curva, a gente faz, mas a gente não faz com a rapidez de um barco a vela, que dá um cavalo de pau, cavalo de pau não, mas que dá uma curva de 180 graus lá no mar, então a gente é mais, faz as coisas com muito mais cuidado, está muito mais pensado, discutido, rediscutido, mas tem espaço para isso, está sendo feito, está na agenda do Banco Central, é claro que sempre se o mercado puder chegar mais no Banco Central, explicar, ajuda aos temas a voltarem, a ficarem mais na ordem do dia, e isso está alinhado com o quê? Com questões que vêm sendo e que foram tratadas nesses fóruns internacionais, lá no BIS, BCBS, Comitê de Basileia, e no FSB e em outros fóruns. Não sei se eu respondi, mas excelente, excelente, acho que você... Vamos ampliar mais o nosso debate aqui para uma visão mais macro, e o tema do momento, acho que é de interesse de todos nós, tem uma série de assuntos a tratar aqui, mas eu priorizei aqui aqueles temas que são mais importantes para nós, assim, do ponto de vista econômico e de impacto no dia a dia, eu queria falar sobre o CDR, o CDR. Você que teve a oportunidade de manter a interlocução com o grupo que estava negociando a adesão do Brasil com o CDR, primeiro o seguinte, eu pergunto, o que você acha desse movimento do governo, do governo brasileiro? Quais são as suas expectativas com relação a esse processo de adesão? São três perguntas em uma, que aí dá para você brincar legal. E quais serão os impactos na economia brasileira se isso efetivamente ocorre? Ou seja, se daqui a dois anos estamos na nossa CDR, o que isso representa para nós? Tá, vamos lá. Primeiro, preciso fazer uma ressalva aqui, que eu saí do banco agora, estava na diretoria, saí agora em julho, então, eu tenho, digamos, eu estou em quarentena, então, eu tenho que guardar reservas em relação a uma série de informações que eu tenho, então, eu estou deixando bem claro que essa minha participação aqui nessa live, ela está alinhada ao compromisso que eu assumi com a diretoria que eu tenho que cumprir, o compromisso ético, estou vendo que o Varanda também está aí, que é muito especialista em ética e tudo, então, eu tenho, garantindo que eu estou cumprindo com os requisitos éticos, não estou passando informações confidenciais que eu tenho, né, que em relação a isso, mas dá para, essa live tem atendido a esses requisitos, mas dá para falar. Em relação ao OCDE, eu era o negociador da adesão do Brasil aos códigos, junto com o MRE, tinha também casa civil, tinha economia, mas eu era o ponto focal do Brasil para adesão aos códigos de liberalização de capitais da OCDE, os dois códigos, liberação de movimentos de capitais e de operações intangíveis, os invisíveis, eu era o ponto focal brasileiro e eu estava, tinha o papel de coordenar o processo dessa adesão aos códigos. Bom, primeiro eu tenho que separar um pouquinho, né, existem dois processos diferentes, um é a, o pessoal chama, os burocratas chamam de a, a sessão ao OCDE, ou seja, você passar a ser membro pleno da OCDE, e o outro é a adesão aos códigos de liberalização, eu era o responsável no Brasil, né, eu era o interlocutor junto à OCDE desse processo de adesão aos códigos, e no Banco Central do Brasil eu trabalhava muito coordenando a parte da atuação do Banco Central, não apenas nos códigos, mas na, na sessão do Brasil a membro pleno da OCDE. Então fazer essa diferença, porque às vezes eu vejo na imprensa uma confusão, virar membro pleno da OCDE é o que se chama de a sessão, significa o Brasil ser um membro da OCDE como um todo, e para isso o Brasil tem que provar que ele, Brasil, está alinhado aos princípios da OCDE e como que ele prova isso? Aderindo a vários de seus instrumentos, seus principais instrumentos. Entre esses instrumentos eu te digo que os dois mais importantes são os códigos de liberalização, foram os instrumentos no entorno do qual a OCDE surgiu, é o código de liberalização de movimentos de capitais e o código de liberalização de operações intangíveis, são os invisíveis. Esses dois códigos são os mais importantes, você não consegue, você pode aderir aos códigos sem ser membro pleno da OCDE, mas você não pode ser membro pleno da OCDE sem aderir aos códigos. Explicado isso, primeiro, de eu falar de uma maneira rápida, eu poderia falar aqui dois dias sobre a OCDE, porque era o tema que eu mais trabalhei nesses últimos três anos, além de Mercosul financeiro, BIS, essas coisas, mas era o que eu era o mais dedicado porque eu era o representante do Brasil para os códigos. A OCDE, ela surge no contexto pós-segunda guerra mundial, ela surge para, no contexto do plano Marshall, você tem o plano Marshall que reconstrói a Europa, aí surgiu o percussor da OCDE, o nome era outro, tem até um nome que eu tinha anotado aqui para mim, a OCDE, o nome dela era Organização para a Cooperação Econômica Europeia, era esse o nome, hoje era Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Surgiu para quê? Os Estados Unidos estavam colocando dinheiro na reconstrução da Europa, então eles estavam preocupados também, opa, eu estou colocando dinheiro, eu tenho que ter certeza que esse dinheiro que eu estou colocando está sendo gasto da maneira mais eficiente possível, aí criou-se a Organização para a Cooperação Econômica Europeia, foi criada em 16 de abril de 48, então ela surgiu nesse contexto de garantir que os recursos estavam sendo gastos da maneira mais eficiente, nesse processo ela foi desenvolvendo o quê? Benchmarks, diretrizes da maneira mais eficiente de você gastar os recursos, E aí com esse período todo de 48 até hoje a OCDE ela é hoje considerada um depositário de melhores práticas mas aí a OCDE ela é quase que um monstro porque ela tem melhores práticas para a energia nuclear, para o aço, para a educação e na área econômica também então isso é o que a OCDE é hoje dizendo, respondendo a parte da pergunta do Magela eu acho que o país só tem a ganhar entrando na OCDE por quê? Porque quando você entra na OCDE ah tá, fazer mais um parênteses aqui, se você ouvir ou ler alguém falando que o Brasil tem que entrar na OCDE e entrar no Clube dos Ricos pode parar de ler porque esse jornalista ou essa pessoa que está analisando isso não entende do assunto, tá? Isso já foi chamado até o século passado até os anos 2000 se falava muito isso mas o importante é o seguinte o que é a OCDE? A OCDE é um grande depositário das melhores práticas em várias áreas então você fazer parte da OCDE significa você convergir as melhores práticas significa você convergir sua economia às melhores práticas internacionais práticas que são definidas com o quê? Com a discussão entre os pares com a experiência dos países que estão lá e definiram então qual que é a importância de um país fazer parte da OCDE? A importância é você está convergindo convergindo suas políticas às melhor maneiras de fazê-las às melhores práticas e mais você está participando de um fórum no qual você pode discutir sua política com a experiência dos demais lembrando isso é importante porque tem muita desinformação o que é importante a OCDE não impede os países de adotarem as suas políticas nacionais o que ela exige é transparência quando você estiver adotando você vai explicar o que você está adotando da sua política por que você está adotando da determinada política com qual objetivo isso por quê? porque às vezes entre os pares você às vezes quer adotar uma política para atingir um proteger a sua fronteira tem isso? tá? ok segurança nacional segurança nacional tá lá você pode definir terras em fronteiras vamos dizer assim uma coisa que todos os países tem preocupação terras em fronteiras né? aí você quer adotar a política aí você quer adotar alguma que seja qualquer política às vezes você discutindo com os pares você vai ter com base nas experiências deles você vai conseguir atingir aquele objetivo com uma política alterando sua política ou fazendo ela ser mais eficiente de maneira que ela fique mais profunda e de maneira que você atinja mais objetivos e dissemine mais ou seja você consegue atingir aquele objetivo com base na experiência dos outros do que os outros países fizeram você consegue atingir o seu objetivo de uma maneira muito mais profunda e às vezes com menos efeitos colaterais baseado em que? baseado no que você discutiu com os pares eu gosto de dar um exemplo que eu tinha que era muito chamado a isso porque como eu coordenei o processo de adesão aos códigos que eu saí deixando ele quase terminado você tinha muita preocupação ah não mas aí vai impedir o Brasil de adotar suas políticas não, não vai aí um exemplo muito claro eu fiz seminários sobre isso um exemplo muito claro que eu te falo eu dei esse exemplo de terras em fronteiras que o pessoal fala ah não aí eu não vou poder colocar restrição a estrangeiro ter terra em fronteira então eles podem me tomar então não é perigoso entrar na OCDE aí você vai ver não, não tem esse perigo um exemplo claro você tem um país que é membro da OCDE que é o México e o México tem as mesmas preocupações do Brasil e mais o dele é pior porque ele é um país que dois terços do território dele foram tomados por um vizinho e muito nessa lógica vinha o estrangeiro comprava a terra depois falava ah eu não quero ser mais eu estou aqui num território que é eu estou no Texas que é um território mexicano mas eu não quero ser mais mexicano eu quero ser americano então depois o Texas virou dos Estados Unidos então o México tem todo esse trauma é um trauma para eles que eles perderam dois terços do território mas mesmo assim eles são membros da OCDE por quê? porque a OCDE não impede a eles de adotarem as políticas nacionais de proteção que eles querem adotar então a OCDE não impede isso você pode adotar a única questão é que ela exige transparência que você explique o porquê e até se submeta a teste dos pares os pares vão dizer olha você quer atingir esse objetivo você precisa mesmo disso? posso dar mais um exemplo rápido sem me estender o pessoal fala ah adesão aos códigos que aí já é um outro instrumento que é o instrumento que eu estava liderando na negociação adesão aos códigos ah vai impedir o Brasil de adotar qualquer outra política pessoal olha só a Islândia e a Grécia são membros da OCDE e no contexto da crise de 2008 eles adotaram uma série de restrições e continuam lá na OCDE a única questão é que eles iam explicando para os países olha eu ainda preciso dessas medidas restritivas então os países ah até quanto? quanto tempo? por que que você precisa? ele vai e explica para os pares e explica o porquê que está adotando aquelas medidas então é assim que funciona qual que é a vantagem então Geraldo do Brasil ser membro pleno da OCDE ser membro pleno que a gente está convergindo nossas políticas a gente vai melhorar a eficiência das nossas políticas que a gente vai colocar todas as nossas políticas em avaliação pelos pares tá e você vai poder aperfeiçoar suas políticas em várias áreas meio ambiente agricultura educação é aço é e na área econômica e de investimentos e de transferências de capitais então essa é a vantagem e você sendo membro pleno você quando a OCDE está aperfeiçoando as políticas ou definindo novas regras você está lá como membro e você pode fazer com que as novas diretrizes levem em conta as especificidades da economia brasileira que uma coisa é você ter que seguir uma regra que foi criada por outro que não entende a sua realidade outra é você ter uma regra nova que foi discutida levando em conta a sua realidade a sua especificidade essa regra tende a ser mais adequada é melhor você tende a ser melhor você seguir uma regra que você ajudou a construir porque ela leva em conta as suas preocupações do que você ter que seguir uma regra criada por outros que não levou sua consideração não levou em consideração sua realidade então nesse sentido é muito importante a gente participar da OCDE para ser membro pleno eu só vejo benefícios para a economia brasileira benefícios de melhorar a eficiência da economia brasileira melhorar até tem até um potencial de afetar até risco o país aumentar a liberdade de movimentos de capitais de uma maneira que beneficia a economia brasileira então isso falando da OCDE como um todo ser membro pleno a adesão aos códigos que são os dois principais instrumentos da OCDE ele aumenta ele tem o objetivo de aumentar a liberdade de movimentação de capital ou seja afetaria o que em relação aos países a corretora de câmbio por exemplo afetaria o que afetaria a liberdade para entrar e sair do país com dinheiro em espécie possibilidade do país exigir operações com autorizadas dependendo de como for negociado pode até dependendo de como for negociada essa adesão pode até levar ajustes em OF diminuição de OF tudo não sei como vai ser negociado vai depender e a maior liberdade de mobilidade e de operações o que que os códigos estabelecem eles tem como objetivo aumentar a liberdade e evitar discriminação permitir que os capitais fluam de dentro para fora de fora para dentro evitar discriminação entre os países entre os operadores retirar restrições a operações de câmbio cambiais por exemplo no trato entre residentes e não residentes são esses os objetivos significa que você entrando nos códigos você vai liberalizar tudo vai depender da forma como o país negociar porque todos os países que entraram aderiram aos códigos desde lá na década de 60 aderiram com o que se chama de reserva significa o seguinte eu estou aderindo a todos esses princípios mas olha para a minha economia tem esse princípio ali que eu não vou poder cumprir aí você põe uma reserva então você põe reserva no que que você não consegue cumprir todo o resto está liberado o que significa isso Estados Unidos quando entrou na OCDE colocou uma série de restrições e eu conto para vocês essas restrições continuam até hoje o Canadá quando aderiu lá na década de 60 também colocou restrições que vigoram até hoje ou seja o Canadá não é obrigado a abrir mão daquelas restrições porque está lá nas reservas deles se vocês entrarem na página da OCDE dos códigos você vai ver as reservas que cada um dos países colocou quando vai aderir mas a tendência é aumentar a liberdade de movimentação de capitais que afetaria por exemplo no caso as operações com de câmbio aqui você depende não sei de que maneira vai ser negociado mas por exemplo dependendo de como for negociado eles podem permitir conta em dólar no Brasil em outros países isso tem essa previsão nos códigos mas vai depender se vai ter reserva nisso ou não muitos países tem reservas outros não tá esse é um tipo de questão que vai ter que ser negociado mas potencialmente poderia significar isso ou seja opa o brasileiro vai poder ter conta em dólar aqui no Brasil ou o brasileiro vai poder o estrangeiro vai poder vir comprar ação aqui no Brasil diretamente ou o brasileiro vai poder comprar ação lá fora tá muito disso já pode a legislação brasileira já permite isso hoje tá mas é isso que se coloca tá ter essa liberalização essa tendência a você ter menos trava para operações principalmente na área de câmbio né porque o objetivo dos códigos é liberalização do movimento de capitais e o outro de transações invisíveis os serviços né que afetariam muito vocês então eu só vejo benefícios na adesão mas eu vejo benefícios da seguinte maneira dependendo de como for negociada a adesão e precisa ter uma adesão isso bem profissional eu te garanto o seguinte como era o banco central que tava liderando esse processo tava sendo negociado com muito profissionalismo eu garantia esse aí que tava sendo muito bem feito eu saí de lá tá mas brincadeiras a parte continua sendo bem feito continua a cultura continua a cultura não fui eu que criei isso eu errei eu peguei a cultura e tava lá meu verbo é o seguinte agora talvez João você poderia dar uma panorâmica mais curta porque tem outros assuntos aqui também que um outro assunto que eu acho importante mas assim de alguma maneira eu tinha aqui também pra falar de fundo monetário internacional que de alguma maneira você já falou FSB você já falou realmente o tempo é curto pra falar de forma detalhada de todos eles mas eu vou trazer aqui mais uma realidade aqui das corretoras e trazer essa discussão aqui pra nosso continente que é a América do Sul assim, de uma maneira rápida você poderia falar um pouco sobre o Mercosul Financeiro o SGT4 que você foi o coordenador dele por um tempo que tipos de assuntos são ali tratados e quais deles poderiam dizer respeito à atuação das corretoras de câmbio o que você vê em termos de movimento de capitais ou mesmo de negócios aqui na América do Sul que o SGT4 poderia ser um fórum importante e aí assim só fazendo uma trazendo informação quer dizer as próprias instituições não bancárias nas quais as corretoras de câmbio estão inseridas criaram uma associação na América do Sul onde quer dizer principalmente Brasil Paraguai Uruguai Argentina para tratar de assuntos de interesse comum e o SGT4 eu me entendo que é um ponto tanto é que você disse que a própria Bracante procurou em 2017 para tratar de um assunto que não foi possível discutir da forma como deveria porque em função de exiguidade de tempo mas assim numa visão sua uma panorâmica rápida como é que as corretoras através até dessa associação poderia se beneficiar do SGT4 ser um fórum acessível ao setor privado tem como ou através de bancos centrais respectivos enfim como é que seria esse processo de discussão com o SGT4 Perfeito Magela realmente tem muitos organismos internacionais e não dá para a gente ficar entrando em detalhe de cada um então a gente fugiria um pouco do escopo mas falando do Mercosul Financeiro o SGT4 o que é o Mercosul Financeiro o SGT4 quando se discutiu a integração dos países da América do Sul a integração comercial etc também se definiu que se trabalharia pela integração dos sistemas financeiros e o que que acontece você integrar sistema financeiro seria em tese seria como você fazer o que você tem hoje no Brasil você tem um banco em São Paulo que tem agência em Recife sei que tem uma colega que é de Recife a Amanda falou não é Recife é Recife onde o rio Capibaribe se junta ao Beberibe e forma o Oceano Atlântico eu posso falar porque minha mãe é pernambucano eu sempre passei muito tempo lá então eu aprendi isso que o Oceano Atlântico é formado ali em Recife pela junção do rio Beberibe com Capibaribe bom mas explicado isso para os demais que são do Brasil que não são da Grande Pernambuco e não conhecem essa realidade lá da formação do Oceano Atlântico que depende muito lá de Recife mas você tem um banco em São Paulo que tem uma agência em Recife isso pode claro que pode é o mesmo país o que acontece esse banco que tem uma agência lá ele está submetido a mesma regra de capital ele está submetido a mesma supervisão a contabilidade é a mesma então você tem todos esses opa regras de prevenção lavagem de dinheiro é a mesma o fato ele tem uma agência em Recife e a sede em São Paulo muda alguma coisa? não, não muda nada você tem tudo isso tendo isso quando se pensa em fazer uma integração financeira também entre os países do Mercosul deveria se buscar só é possível se você tivesse essas mesmas questões mesma contabilidade para você poder comparar o mesmo banco para isso foi criado o que? foi criado um grupo que cuida de contabilidade para fazer todos convergirem para as melhores regras de contabilidade opa tem as mesmas regras para o sistema bancário de regulação para isso foi criado um grupo que discute o sistema bancário e que estabelecem regras comuns para todos os países perfeito para isso foi necessário que os países tenham regras iguais convergentes de prevenção a lavar dinheiro e financiamento ao terrorismo para isso foi criado um grupo que cuida que trabalha para que todos os países convijam as melhores práticas de prevenção de lavar dinheiro e financiamento ao terrorismo além disso foi feito um grupo para discutir ao mesmo tempo as regras regulação e tudo para o setor de seguros outra para o mercado de valores imobiliários então foram criados esses grupos que são coordenados pelos bancos centrais com participação dos reguladores de seguros no caso brasileiro SUSEP de valores imobiliários CVM de prevenção a lavagem de dinheiro aqui o banco central com o COAF de sistema bancário de regulação bancária no caso nosso é o banco central esse tudo e coordenado pelo banco central isso é o que isso é o que a gente chama de Mercosul financeiro ou SGT4 porque é um fórum é um órgão da estrutura formal do Mercosul é um órgão burocrático do Mercosul que reúne quem? esses especialistas e por que que foi criado esse Mercosul financeiro? porque quando se foi fazer a discussão de uma integração econômica se viu o seguinte ok a gente pode discutir integração das empresas integração de estrutura linha de ferro estrada de tudo isso mas peraí sistema financeiro é o que eu brinco quando eu dou aula né banco ou instituição financeira não é padaria quando uma padaria quebra você vai ter problema com os empregados da padaria com os vizinhos que compravam pão ali vão ter que procurar outra com quem vendeu trigo pra aquela padaria vai lá agora quando um banco quebra a economia pode quebrar junto foi o que aconteceu por exemplo na crise de 2008 uma crise no sistema bancário levou a uma crise econômica lá no antepassado na crise de 29 você teve algo semelhante ou seja uma crise no sistema financeiro levou a uma grave crise econômica que se espalhou pelo mundo inteiro então vendo que pra discutir integração financeira não dá pra ser um diplomata respeitando bastante os diplomatas são muito experientes tem uma visão geral mas você precisa ter especialista no setor financeiro então se criou o grupo de especialistas no setor financeiro que reúnem exatamente os experts de cada uma dessas áreas regulação bancária de seguros de valores imobiliários de prevenção a lavagem de dinheiro de contabilidade e esse é o grupo que a gente chama de SGT4 que se reúne periodicamente pra fazer avançar esse processo então eu coordenava esse processo pelo lado do Brasil com contato direto com os reguladores de todas essas áreas da Argentina Paraguai Uruguai e até de outros países que estavam por exemplo Bolívia que está em processo de adesão ao Mercosul e até mesmo da Venezuela que chegou a ser do Mercosul por algum período então a gente trabalhava junto e eu trabalhava direto com eles então qual que é a importância ok o que que isso tem a ver com corretora de câmbio o que que pode ser discutido lá que pode afetar a corretora de câmbio eu te digo de algumas regras que a gente negociou inclusive acho que o Magela acho não tenho certeza o Magela ainda era o secretário executivo do banco quando a gente fechou eu lembro que o Magela veio com essa ideia pra mim tá o Magela era meu chefe eu era baixo mas lá eu até brincava era o único lugar que eu era chefe do Magela porque o Magela ele era bem acima de mim mas ele lá no Mercosul financeiro ele era da comissão de prevenção lavagem e eu era coordenador nacional então lá eu era acima do Magela mas aí o Magela veio com essa ideia e a gente levou e aprovou no Mercosul principalmente com o nosso principal interessado regras de melhores práticas a serem seguidas entre o Brasil e o Paraguai de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo para operações e moedas para moedas nacionais de um país e para o outro ou seja para que os reais do Paraguai viessem para o Brasil e depois a gente começou a discutir quando eu estava lá regras para todas as moedas do país dos países ou seja peso argentino para vir para o Brasil peso uruguai para vir para o Brasil ou real para ir para lá que eles acumulavam reais lá e tinham que fazer então a gente adotou melhores práticas a gente negociou lá umas melhores práticas para essa por exemplo moedas em espécie a transferência as transações de moedas em espécie entre os países isso com certeza pode ser coisa de interesse de corretora outro sistema que a gente negociou lá no âmbito do Mercosul financeiro e que hoje está em vigor foram os sistemas de moedas locais o chamado SML que permite o comércio entre os países em moeda local com muito menos custos para os operadores o chamado SML começou entre Brasil e Argentina e hoje já tem Brasil e Argentina Brasil e Paraguai Brasil e Uruguai Uruguai Paraguai Uruguai e Argentina entre todos foi negociado mas isso surgiu de uma ideia do Banco Central do Brasil que a gente levou para o Mercosul financeiro e criou esse sistema entre os países do Mercosul e que agora a gente está tentando expandir para outros arranjos então Magela no Mercosul financeiro o chamado SGT4 a gente negocia bastante essas questões de quais regras que vão ser operadas para que sejam estabelecidas em todos no Brasil mas se é no Brasil também estabelecer a mesma regra no Paraguai no Uruguai na Argentina está de prevenção a lavagem de dinheiro e também a gente pode via SGT4 dar andamento às solicitações do mercado como a que eu te falei de 2017 que era um pleito da Abracan a então diretora financeira era a Kelly hoje ela é presidente da Abracan a gente conversou ela tinha uma demanda para levar e eu falei tem como a gente levar isso para ser discutido só que o problema é que como o SGT4 é burocrático é um órgão então tem prazo para a gente pautar assunto e tudo embora não tenha conseguido pautar porque o ofício da Abracan chegou já não dava tempo de pautar para a reunião mas o documento foi circulado aquele pleito e eu fiz gestões junto aos representantes da Argentina do Paraguai e do Uruguai para que os representantes do que seria o Abracan de cada um desses países também levassem para que esse assunto fosse levado à discussão ele não foi pautado oficialmente mas ele foi tratado entre os países por isso era uma questão de derisking em PLDFT que estava afetando a atuação das corretoras até dentro daquela lógica que a gente conversou um pouquinho antes quando estava falando de BIS da necessidade de requerimentos mais proporcionais não precisa ter um requerimento tão duro que afete a todos ou alguns requerimentos que podem indiretamente afetar as corretoras então a gente consegue no Mercosul financeiro tratar de demandas de mercado ou seja você não tem a participação da instituição privada nas reuniões a não ser que a gente abra nessas reuniões e é possível e a gente já fez algum espaço na reunião para que representantes do mercado participe daquele pedaço da reunião e exponha não vai poder participar das discussões entre os reguladores mas tem sempre essa possibilidade dependendo com quem você conversa e de como que o Brasil ou os representantes de cada um apresentem essas demandas aos representantes no Mercosul financeiro de cada país então é possível sim endereçar tratar de assuntos de interesse e o Mercosul financeiro tem espaço tem alguns assuntos não tem regra ou regulação como de Basileia que vai afetar diretamente mas indiretamente ele estabelece regras que afetam as instituições financeiras de cada um dos países e inclusive corretora de campo perfeito Estrela Estrela vou trazer um assunto que eu acho que também é de interesse de todos eu acho que a gente está vendo aqui Estrela porque a gente fala de organismo internacionais a gente precisa montar um curso de oito horas no mínimo para a gente fazer isso de uma maneira muito tranquila e até permitir o debate permitir uma coisa mais interativa mas eu acho que está de uma visão boa agora sim eu trazendo de novo para o nosso quintal eu queria que você comentasse teria outros organismos que poderiam falar mas tem um assunto também que acho que é de interesse de todos nós que está também em discussão no momento que é a independência e autonomia do Banco Central você também é um especialista de Banco Central o Estrela também aqui fazendo a propaganda dele mais uma vez merecidamente obviamente ele é um especialista em Banco Central tem livro escrito sobre isso sobre o Sistema Monetário Internacional ele conta a história de como os bancos já surgiram e ele conhece bem falar de funções do Banco Central do Banco Central do Brasil conhece muito mas assim na sua visão uma visão particular sua o que você pensa primeiro o que você pensa sobre autonomia e independência os conceitos que você tem e como é que você vê esse processo do Brasil você acha que vai caminhar e o que ele vai representar também caso aconteça para nós do ponto de vista econômico que tipo de impacto traria para nós uma eventual que eu acho que vai sair está muito em discussão isso acho que está começando a amadurecer o que isso representaria para nós em termos de impacto econômico perfeito obrigado Magela realmente esse é um tema eu tenho inclusive um capítulo inteiro sobre autonomia de Banco Central depois eu posso ver olha só primeiro eu acho que é importante a gente fazer uma conceituação aqui de o que é independência autonomia ou dependência de Banco Central vou fazer de uma maneira bem didática que é como eu costumo fazer em alguns cursos primeiro você não existe em pontos isolados você existe uma linha contínua em que uma instituição ela vai estar mais próxima de uma autonomia independência ou mais longe dessa autonomia independência de um Banco Central não existe assim esse aqui é independente você vai ter bancos centrais que são mais autônomos mais independentes do que outros de acordo com que ponto da linha ele está mas só para efeitos didáticos é importante ter a seguinte diferença o que que é como é que você poderia conceituar academicamente um Banco Central independente um Banco Central independente é aquele que ele mesmo o próprio Banco Central define os seus objetivos e ele Banco Central tem toda a liberdade para adotar todas as políticas previstas para atingir aquele objetivo esse eu daria um exemplo inclusive taxa de inflação inclusive taxa de inflação tudo ele definiria tudo definiria seu objetivo e como atuar ele teria toda a liberdade o que ele fizer ninguém pode desfazer ponto um Banco Central autônomo um Banco Central autônomo é um pouco menos que independente gente só lembrando que isso é mais teórico do que prático um Banco Central autônomo é aquele Banco Central que o objetivo não é dado por ele é dado fora pode ser por um conselho pelo congresso por um conselho monetário nacional pela presidência é dado um objetivo externo não é ele quem define seu objetivo mas uma vez dado esse objetivo ele Banco Central vai ter toda a autonomia toda a liberdade para adotar todas as políticas previstas para atingir aquele objetivo esse é um Banco Central autônomo e um Banco Central dependente é aquele que não faz nada é como se fosse um ministério que faz o que o governo manda fazer então feito essas diferenças o que que se tem a experiência internacional mostra que quanto mais autônomo um Banco Central for ele é ele costuma ter menor inflação e mais crescimento econômico com aquele mesmo nível ou seja quanto mais independente um Banco Central é menor a inflação e maior é o crescimento então você tem exercícios estatísticos econométricos que mostram esse resultado historicamente para países desenvolvidos tem algum Banco Central totalmente independente? aí eu vou te dizer isso para países desenvolvidos e para países emergentes o que a gente tem hoje dentro dessa linha Magela qual é o Banco Central do mundo que estaria mais próximo de um Banco Central independente o Banco Central europeu o Banco Central europeu ele mesmo define seus objetivos sua meta e ele faz adota tem toda a liberdade para adotar suas políticas as políticas estabelecidas sem ninguém interferir esse é o exemplo do Banco Central mais independente do mundo depois do Banco Central europeu o que vem um pouquinho depois é o Banco Central americano o FED ele é depois do Banco Central europeu o que a gente considera que tem uma das maiores autonomias na América Latina a gente eu vou botar um pouco do FED Hugo Estrela o FED bom ele tem também diferentemente de nós aqui dentro não só um objetivo monetário confere tem também um objetivo eu queria que você fizesse também essa analogia do Banco Central que é até monetário e o Banco Central desenvolvimento econômico que eu acho que é a grande discussão que tem no Brasil é o monetarista com o desenvolvimentista como é que você concilia essas duas coisas e o FED tem os dois objetivos não é isso? tem tem tá então só para completar aqui na América Latina a gente tem exemplos de bancos centrais independente que é por exemplo o Banco Central do Chile tá e o Banco Central do México também bom o FED ele tem um duplo mandato é o mandato de controle da inflação e do crescimento econômico tá então é um duplo mandato mas é importante entender como que o FED opera o FED opera o seguinte uma vez assegurada o controle assegurado o controle da inflação ele atua para ter o máximo de crescimento mas lembrando ele tem o crescimento subordinado ao controle da inflação até porque até porque se você tiver uma disparada de inflação você não vai ter economia que se sustente você não adianta você ter um crescimento este ano de 20 e aí ano que vem vai ser de menos 100 menos 50 menos 100 não menos 50 menos de bom se bem que eu falava que não podia ter menos de 100 e o petróleo no primeiro semestre mostrou que tinha menos de 100 quando você teve o petróleo que passou a ter preço negativo você comprava e você recebia dinheiro para comprar petróleo específico lá nos Estados Unidos mas aí a partir disso aí quebrou eu sempre falava nada pode cair mais do que 100 nesse tipo de coisa mas a gente tem inflação inflação não mas então essa é a situação então você tem se tem no FED um eles asseguram o controle da inflação e aí uma vez segurado o controle da inflação eles atuam para que tenha o máximo de crescimento possível é assim que você tem um duplo mandato em outros países que tem duplo mandato costuma ser também dessa maneira que se opera lembrando quando você fala em autonomia de Banco Central que não significa que o Banco Central ou até independência o Banco Central que tivesse independência total ele não presta contas a ninguém presta presta sim mesmo o Banco Central Europeu e o FED ele é auditado ele tem que ir por exemplo o presidente do FED tem que ir a cada três meses ao Congresso explicar as políticas por que que fez por que que não fez ele tem controle de contas tem controle de se está adotando se as políticas que ele está fazendo estão sendo a mais eficiente possível para atingir aquele objetivo então você tem todo esse tipo de controle no caso do Brasil no caso do Brasil o que que a gente tem a gente tem um Banco Central do Brasil que vem atuando com autonomia desde metade da década de 1990 tá há mais quase 30 anos tá ele vem atuando com autonomia tá ele tem uma autonomia de fato mas não tem uma autonomia legal tá e isso mostrou no caso brasileiro ser até mais eficiente do que alguns outros países a gente viu a experiência em um período específico na Argentina que o Banco Central da Argentina tinha autonomia legal acabou que de fato acabou não tendo autonomia porque a presidência exigiu alguma coisa o presidente do Banco Central não quis deu-se um jeito de demitir o presidente colocou algum que aceitava aquela autonomia tá então isso é o caso do Brasil e o que que acontece no nosso caso então poderia-se falar ah mas se o Brasil já tem autonomia de fato por que que vai se buscar uma legal aí eu te digo por questões até econômicas por que tá se você vê eu trabalhava muito com as curvas de juros o Brasil paga um preço a sociedade brasileira paga um preço muito grande pelo Banco Central não ter autonomia em momentos de transição momentos de tensão em alguns momentos acabou que a taxa de juros na nossa curva de taxa de juros foi maior pela insegurança da manutenção da autonomia de fato do Banco Central então se a gente tivesse essa autonomia também legal em alguns momentos de tensão em que a gente viveu aí tensão no mercado a taxa de juros teria sido menor tá ela foi maior você teve uma volatilidade maior pelas dúvidas que se tinha em relação a manutenção da autonomia do Banco Central então fora esses momentos de tensão esses momentos de volatilidade ah você não teria muita diferença porque o Banco Central do Brasil já atua com autonomia de fato só que nesses momentos de tensão mostra o custo isso é um custo para a sociedade brasileira se você também não ter legal lembrando que quando você fala em autonomia de um Banco Central do Banco Central do Brasil não significa o Banco Central fazer o que quer significa o Banco Central fazer o que lhe mandam então você pode ter os objetivos do Banco Central sendo dados por um conselho se forme um conselho que seja com governo da economia com sei lá com tem uma governança né tem uma governança estabelece uma governança externa e dá o objetivo mas por exemplo se você dá para o Banco Central que o objetivo dele é uma meta de inflação de 3% esse objetivo foi dado o Banco Central vai adotar as políticas para atingir esses 3% com a margem de erro estabelecida se essa política por exemplo estiver fazendo com que a taxa de juros seja maior e o governo não quer o governo não pode reclamar da taxa de juros do banco esse governo pode até fazer o seguinte opa não estou satisfeito com essa taxa de juros do Banco Central então o que que eu tenho que fazer olha não vem impedir o Banco Central de adotar a taxa de juros se você não gostou desse objetivo você muda o objetivo então chama aquele conselho lá que você criou não sei como é que vai ser vai ter que ser definido pelo congresso chama aquele conselho e muda então a meta da taxa de inflação de 3% para 4% aí mudou de 3% para 4% aí o Banco Central pode baixar a taxa de juros para atingir os 4% mas o objetivo foi dado externamente mas uma vez dado ele toma as medidas e é o que o Banco Central do Brasil vem fazendo mas o Banco Central presta contas para o TCU presta contas ao congresso o presidente do Banco Central vai a cada 3 meses a comissão de assuntos econômicos explica as políticas a gente tem um relatório de inflação que a gente mostra as políticas tudo como elas são feitas então eu acho que uma autonomia do Banco Central é a economia brasileira e a sociedade tende a ganhar porque você evitaria essa volatilidade que afeta principalmente momentos de transição sobre o que se tem de autonomia tem uma discussão tem um projeto que está no congresso e existe uma expectativa disso ser aprovado talvez ainda este ano a previsão era até antes mas a pandemia mudou todas as prioridades do governo brasileiro mas existe essa possibilidade sim de aperfeiçoar por aí e eu acho que a gente só teria a ganhar dependendo de como isso for regulado é claro que as diretrizes para isso vai ter que ser discutido no congresso como é que vai ser feita essa autonomia de que maneira lembrando mais uma vez que se confunde muito autonomia com o mandato dos diretores do banco mandato de diretor não é sinônimo de autonomia ele é uma característica da autonomia autonomia é o banco central ter total liberdade para adotar suas políticas para atingir os objetivos que lhes foram dados uma vez sendo dado aquele objetivo ele adota a política que for é claro que para isso você precisa ter mandato porque se você tem um banco central que é autônomo mas o governante fala presidente reduz a taxa de presidente do banco central reduz a taxa de juros para zero o presidente fala não aí o presidente do banco central fala não aí então você está demitido eu vou colocar o Joãozinho Joãozinho se vai reduzir prazer eu vou pronto ou orçamento que é muito importante o banco central reduz não não reduz eu não posso demitir o presidente não pode não então eu vou cortar o orçamento do banco central para 10% aí ele fica sem condições de fazer política tá então você tem essa questão e lembrando mais uma vez que a autonomia de banco central não é só em relação ao governo é também em relação ao mercado que é uma coisa pouco comentada mas que no BIS se discute bastante o que significa ser autônomo ao mercado o banco central não vai em alguns momentos ele pode ver que o mercado está adotando uma prática e ele banco central vai ter que enfrentar o mercado tá então ser autônomo em relação ao mercado também é em alguns momentos você atuar contrário ao que o mercado está indo na tendência aquilo pode não ser interessante para o país então o banco central tem que ter também uma certa autonomia em relação ao mercado mas não vou me estender muito aqui não porque a gente já está terminando beleza tem duas questões aqui nós temos mais seis minutos tem duas questões aqui uma é bem provocativa aqui para a banco central você está com o mesmo defeito que eu que eu carrego até hoje depois de cinco anos quando a gente fala a gente a gente a gente eles agora tem que falar eles e a gente banco central fala com a gente força do banco central ainda a gente do banco central a gente faz isso a gente fez isso mas eu carrego isso até hoje também isso aí só com tempo mas assim tem duas coisas uma é só um comentário do Daniel Braga dizendo o seguinte que está alinhado eu acho que está bem no que você falou que é desolhando o projeto de lei que está lá na de lei cambial que está lá no congresso que labra as portas principalmente para o CDR eu acho que tem tudo a ver realmente ele traz essa ele está bem alinhado com o que você trata na na OCDE né o outro essa que eu digo que é mais provocativa é do 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 Sérgio do Sérgio Marques ele bota assim mas ela sobre a atuação do banco central do câmbio hoje vimos um um câmbio alto também intervenções do Bacen para conter a alta do dólar mas em alguns casos a moeda continua em alta será que o Estrela pode falar um pouquinho sobre o câmbio hoje quer dizer é a questão seguinte olha o câmbio é flutuante o banco central não intervém mas o banco central assim isso aí é um assunto que também gera várias interpretações né mas eu por exemplo também trabalhei no banco central por muitos anos na área de câmbio e sustento que o banco central não faz intervenção para determinar a taxa de câmbio ele faz a intervenção para evitar movimentos que não condizem com a realidade econômica mas assim passo para você para essa que é uma provocativa olha o banco central intervém mas o câmbio está alto quer dizer a preocupação aqui não sei se você tem embutida no negócio tá Estrela porque você fala em taxa de câmbio alta obviamente o exportador está achando uma beleza né mas é o importador ou a pessoa que precisa transferir recursos isso reflete diretamente nos negócios das corretoras porque a grande parte dos negócios que eles tem hoje é mais a parte de venda de moeda não de compra né a compra ela é o grande movimento tá na parte de compra então a preocupação é o dólar tá alto viagem diminuiu importação diminuiu poxa como é que vai ficar embora o exportador esteja achando uma beleza e a questão é isso vis-à-vis a atuação do banco central por último só se bem rápido pra gente tá bem rápido que eu acho que eu tenho aqui três minutos em três minutos primeiro sobre o PL cambial que está lá ele é um PL que está alinhado com o diagnóstico que nós no Brasil né já tínhamos feito com o que era melhor para a economia brasileira tá com o que ele flexibilizava uma série de restrições aliás ele abre possibilidade para flexibilizar uma série de restrições tá dependendo da forma como ele for aprovado ele vai permitir ao banco central adotar uma agenda de liberalização bem forte tá ele foi por causa da OCDE olha não ele foi porque nós já tínhamos identificado que aquilo era o ideal agora quando a gente tratou dele a gente viu que o que a gente estava propondo para aperfeiçoar a economia olha só tá alinhado com o que a OCDE define por quê porque a OCDE é o centro que guarda os principais benchmarks então a gente adotou um projeto que melhora as regras na área cambial tá que aperfeiçoa e moderniza tá em linha com os principais benchmarks logo alinhado com a OCDE e que vai nos ajudar muito a virar membro aderir aos códigos sobre câmbio sobre o câmbio câmbio está alto ou baixo tá lembrando aí eu não posso fugir um pouco da macroeconomia tá se às vezes nós temos alguns dilemas na nossa vida a macroeconomia é muito pior a macroeconomia tem um trilema então se a gente reclama dos nossos dilemas vamos ter pena da macroeconomia que ela tem um trilema qual é o trilema da macroeconomia existem três pontos que você só vai poder definir dois política monetária ativa liberdade de movimento de capitais e taxa de câmbio ativa você vai escolher dois o terceiro vai ser consequência tá não tem como você controlar os três então você só consegue controlar taxa de juros e controlar taxa de câmbio se você proibir a movimentação de capitais pra fora e pra dentro do Brasil você se você tiver taxa de câmbio ativa você vai definir a taxa de câmbio com liberdade de movimentação de capitais você não consegue definir a taxa de juros e por outro lado se você define a taxa de juros e quer manter liberdade de movimentação de capitais o câmbio é consequência esse é o nosso modelo a gente vive um sistema de metas para inflação com liberdade de movimentação de capitais logo a taxa de câmbio ela é flutuante e consequência sendo flutuante e consequência o que que significa isso o banco central não tem meta de câmbio o banco central tem meta de inflação logo juros e liberdade de movimentação de capitais assim aí significa que o banco central não atua no câmbio atua sim para controlar a volatilidade quando se vê que algum crescimento não tem fundamento na economia e que aquele crescimento pode afetar o índice de preços pode introduzir na nossa economia algum desarranjo a gente entra para atuar controlando essa volatilidade isso por quê? porque como vocês bem sabem o câmbio é um preço da economia então se o preço do câmbio só para dar um exemplo está um para um a gasolina importar um item que você importa custa um então o preço dele em real é um se hoje tiver uma volatilidade e esse produto a taxa de câmbio saiu hoje de um para um para um para cinco se você importou esse bem hoje você vai importar você vai pagar cinco reais nele e a partir desse momento ele custa na nossa economia cinco reais tudo que você usar com ele vai ter um custo de cinco se amanhã o câmbio voltou para um o que aconteceu? as operações a partir de amanhã voltam para um mas aquilo que você comprou hoje que você pagou hoje a cinco ficou na economia com preço de cinco então isso é o que? um exemplo que a gente dá para a volatilidade então você controla isso se você ver que não tem fundamento mas o Banco Central não atua no mercado com metas para câmbio e tudo a não ser que se resolva se querem que o Banco Central adote meta para câmbio então a gente vai ter que ter restrição a liberdade de movimentação de capitais que não é para onde a gente está indo então nesse sentido eu acho e com o tempo que eu tenho para responder bem rápido é isso não tem o Banco Central só atua para controlar a volatilidade perfeito Estrela acho que muito bom como eu disse o Sérgio está agradecendo aqui ficou satisfeito com a resposta ficou com respeito ficou com respeito com o seu conceito com a resposta eu não sei do resultado mas eu digo assim a gente teria aqui temas a gente preparou uma série de de organismo para comentar sobre mas nós priorizamos aí a nossa conversa dada a exigualidade do tempo mas enfim outras oportunidades poderão surgir e acredito falando em nome do Estrela que acho que ele estará aberto não só a falar fazer palestra mas também curso ou qualquer outra coisa que eu vá e acho que é importante Amanda falando aqui mais do ponto de vista da Bracan quando a gente pensou nessa 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 webinar é uma questão que eu tenho sempre preocupação né de de trazer o debate para uma visão mais macro mais sistêmica né porque às vezes aí é uma coisa que eu sempre falo as pessoas ficam muito focadas no operacional no dia a dia e não tem uma visão do todo e sabia que que pode impactar a sua vida daqui a seis meses daqui a um ano né então assim o que o Estrela trouxe aqui hoje uma visão macroeconômica muito importante que se acontecerem as coisas que pelo menos estão em discussão há uma tendência né de de fortalecimento né da vamos dizer assim da interseção do Brasil no âmbito internacional com de todas de todas as suas formas que vai resultar trazer resultados positivos investimento um investimento um fluxo de capital enfim é um ganho que todos têm e ao mesmo tempo saber acompanhar esses movimentos porque se tiver alguma coisa lá que não seja favorável saber interpretar isso e saber administrar então assim uma coisa que a gente sempre coloca e volta a dizer que acho que a palestra do Estrela teve essa finalidade ele trouxe essa visão trazer para os gerentes das instituições financeiras especialmente as corretoras os administradores essa visão macro que acho que é importante que se tenha no mercado acho que palestra desse tipo trazer esse tipo de debate talvez não seja o que a pessoa espera do ponto de vista operacional o que eu vou fazer com isso amanhã cedo mas isso aí tem toda a importância do ponto de vista de gestão de risco de gestão de negócios então assim então esse foi o sentido e eu acho que o Estrela foi brilhante foi brilhante mais uma vez só para completar aqui uma preocupação que eu tive em trazer para vocês é que olha o que é discutido lá nos organismos daqui a seis meses um ano ou dois anos vai impactar as regulações e vai impactar o dia a dia daqui por exemplo o que está se discutindo agora na adesão do Brasil aos códigos de liberalização da OCDE com o PL cambial e tudo vai impactar em como as regras de câmbio vão funcionar daqui a um ano daqui a um ano e meio então vai impactar como os negócios são feitos porque o que se discute lá depois vira regra aqui que afeta o dia a dia das instituições aí eu agradeço por fim a Amanda ao Geraldo a oportunidade de falar com vocês e estou à disposição para alguma dúvida alguma coisa que tiver pode mandar para a Amanda ela me encaminha e eu tento responder depois afinal de contas eu estou em quarentena então estou podendo ele trabalha só te passar para a Amanda o Estrela aqui tem alguns comentários aqui inclusive colegas nossos o Varanda mandou aí um abraço para você aqui no chat aqui então não sei se você viu mas enfim agradecer a todo mundo agradecer a atenção de todos é um prazer sempre estar com vocês acho que a Bracan eu sempre estou participando aí eu me sinto em casa então Amanda obrigado por mais essa oportunidade e a gente continua à disposição naquilo que a gente puder trazer de assuntos para você a gente está pronto a fazer muito obrigado mais uma vez Estrela Magela vocês são brilhantes fica até difícil colocar elogios à altura de vocês muito obrigada mesmo eu só tenho agradecer aqui em nome da nossa diretoria ainda mais da pessoa da Kelly ela pediu para que estendesse esses agradecimentos em nome de toda a nossa associação e os elogios não param por aqui os nossos participantes aqui na pessoa da Denise obrigada Denise ela agradecendo elogiando nosso querido mestre Lunardi nossa mestra Shire Atsumi tive aqui também Sebastião Bordion Gisele Amauchi todos elogiando muito esse tema que vocês trouxeram que oportunidade de aprender mais com vocês muito obrigado em nome da Bracan imagina que nossos queridos participantes tiveram uma masterclass hoje graças a vocês muito obrigada mesmo é para a disposição Mara estrela um abraço obrigado a todos obrigado pela disponibilidade gostaria de aproveitar o pessoal e eu deixei já aqui na ferramenta aqui do chat a agenda das nossas próximas webinars amanhã nós continuamos a jornada com Ayrton Júnior nosso associado da Broca Andréia Pedrosa e o próprio Marcelo Benvenuti trazendo o tema importação por conta a importação por encomenda e por conta e ordem de terceiros vai ser amanhã nesse mesmo horário pessoal às 17 horas as inscrições estão disponíveis no nosso site quem pessoal que já é da lista VIP vai receber o aviso amanhã de como ativar o acesso e nós seguimos também para o dia 10 com a colaboração dos nossos queridos Sebastião Bordion e Walter Alberto Moraes do Banco da Ecoval trazendo câmbio de viajantes aprimorando os controles no dia 10 e sem contar que nós teremos aí uma semana incrível uma semana nesse mês de setembro só voltada ao ciclo temático de remessas vai ser uma semana do dia 14 até o dia 17 desse mês Estrela Magela estejam convidados e todos vocês que estão aqui conosco bem-vindos sempre muito obrigada Magela Estrela prazer conhecê-lo eu espero recebê-lo muito mais vezes na Bracan seja sempre bem-vindo o Magela aqui já é uma pessoa muito querida aqui da da casa então quando eu olho para o Magela eu já vejo o Magela já totalmente integrado aqui dentro de casa então sinta-se em casa conosco também Estrela muito obrigada de verdade desejo a todos vocês uma ótima noite obrigada pessoal uma ótima noite e nos vemos amanhã nossa próxima jornada um abraço pra todos vocês tchau pessoal tchau 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 tchau